Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui hoje esse delicioso pudim. Gente, esse pudim engana a visita mesmo. Ele não vai ao forno, não vai leite condensado, mas fica um sabor incrível, delicioso, que quem come nem acredita que foi feito diferente do pudim tradicional. Bora lá preparar essa delícia? É super econômico, muito rápido, fácil de preparar e o resultado é surpreendente. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa pra mim aquele joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Agora vamos lá preparar essa gostosura. Então vamos começar preparando aqui a calda. Eu já coloquei aqui na panela uma xícara de açúcar, o açúcar pode ser o refinado ou cristal, tanto faz. Deixei aqui no fogo baixo até que esse açúcar esteja totalmente derretido. Aí eu vou ficar mexendo, tá? Pra não queimar. Então agora aqui ó pessoal, o açúcar já está totalmente derretido, eu vou acrescentar meia xícara de água. Tome cuidado ao acrescentar essa água, porque sobe um vapor e pode te queimar, tá? Não fique com o seu rosto muito próximo. E agora vamos ficar aqui mexendo até dissolver totalmente, tá? Porque ele dá uma cristalizada assim ó, mas rapidamente ele dissolve, tá? Ó, então agora aqui o açúcar já foi totalmente dissolvido, já vou desligar o fogo que está pronta aqui a nossa calda. Vou passar para a forma de pudim. Então vou transferir a calda aqui para a forma. Essa forma ela é de 20 centímetros. E vamos passar aqui a calda por toda a forma, que é para deixar ela untada. E agora vamos preparar o pudim. Agora pessoal, vamos ao preparo do pudim. Aqui no liquidificador eu vou colocar meio pacote de bolacha, biscoito, né? Maisena. Bolacha ou biscoito, cada lugar fala de um nome diferente, né? Aqui eu falo bolacha, tem lugar que fala biscoito, mas tudo bem. Então vai meio pacote de biscoito, masena. Meio pacote, pessoal, equivale a 100 gramas. O pacotinho tem 200 gramas e aqui tem 100 gramas. Eu contei, são 20 bolachas, tá? Estou dizendo todas essas informações para facilitar para vocês. Então aqui ó, tem 20 bolachas, 20 biscoitos, masena. Aí eu vou acrescentar também duas caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas. Vou colocar agora 400 ml de leite. E eu tenho aqui um sachêzinho desse de 12 gramas de gelatina sem sabor incolor. Eu já hidratei e já dissolvi essa gelatina conforme as instruções contidas na embalagem. É super fácil, não tem segredo, tá? Então vou acrescentar a gelatina já dissolvida aqui e vamos bater bem até ficar bem homogêneo. Aproximadamente 3 minutinhos. Então vamos lá. Prontinho. Vamos agora transferir aqui para a forma que já está com a calda de açúcar e vamos levar para a geladeira. Lore, mas esse pudim não vai leite condensado, não precisa colocar nem açúcar. Não precisa, gente, porque o biscoito já é bem docinho. E além disso tem a calda, né, que a gente preparou a calda de açúcar, o caramelo, que vai deixar ele ficar com o doce na medida exata. Vou levar para a geladeira, deixar na geladeira aproximadamente 3 horas até que fique com uma consistência bem firme. Já, já eu volto. Então, pessoal, agora o pudim já está geladinho e eu vou desenformar para mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, vocês viram aí como esse pudim fica lindo, maravilhoso e fica uma delícia. Pode fazer sem medo que você vai surpreender a todos. Muito fácil, muito rápido de preparar, não vai leite condensado, é um pudim econômico, rápido, fácil e delicioso. Eu vou ficar aqui degustando essa gostosura. Espero muito que tenham gostado. Não esquece de clicar no botãozinho gostei e deixar para mim aquele super joinha que me ajuda bastante. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.